E eu leio sempre como texto básico para nos mostrar a importância de sermos submissas a autoridades Romanos 8, 87 Quando Deus ali estabelece o propósito dele para a igreja Dizendo que em todas as coisas, porém, teremos mais que vencedores Então esse é o propósito de Deus estabelecido por nós Mas lá em Isaías 1, verso 19 O Senhor faz um desafio para nós Ele fala, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra E no verso 20 diz Mas se recusais e fores rebeldes, sereis devorados a espada Porque a boca do Senhor o disse Quando nós olhamos para esse texto E trazemos para o contexto do princípio da autoridade espiritual Nós vemos aqui que Deus estabeleceu o propósito Sermos mais que vencedores em todas as coisas Deus aqui mostra o desejo dele para todo ser humano Todos os cristãos Que é comer o melhor dessa terra Mas tudo isso vai depender da nossa decisão A nossa decisão tem poder A minha decisão tem poder E tudo na nossa vida depende dessa palavrinha Decisão Ser submisso a autoridade Ser submisso a aqueles que Deus tem levantado sobre a nossa vida Vai depender da nossa decisão Falava ontem na igreja Que há certas coisas que não adianta a gente orar Porque Deus não vai responder Muitas pessoas às vezes já oraram Deus me faça ser fiel Deus não responde essa oração Porque fidelidade é uma decisão do homem O homem tem que tomar a decisão de ser fiel Ou não ser fiel Mas pastor, eu concordo Ora, é só você pensar Se dependesse somente de Deus Para o homem ser fiel Existiria algum infiel na face da terra Talvez a gente já orou também Deus me faça ser santo Deus me faça andar em santidade Nada acontece Por quê? Santidade também É uma decisão do homem O homem que vai decidir ser Ou não ser santo A mesma coisa é submissão Obediência Às vezes as pessoas fazem sacrifício Mas sacrifício Faz jejum Vão para o monte orar Pedindo para Deus Me faça ser submisso Me faça ser obediente Eu não quero ser desobediente Mas não tomo uma decisão Então é submissão E obediência às autoridades É a decisão do homem Agora, a sua decisão Vai determinar a sua vitória Ou a sua derrota A nossa decisão Vai determinar o rumo da nossa vida Às vezes muitas pessoas estão amarradas Muitas pessoas não rompem na vida Estão em uma igreja Às vezes nasceram no evangelho Mas a vida não mudou Por quê? Porque tem tomado decisões erradas Ou você vai tomar uma decisão positiva Que vai te levar à vitória Ou você vai tomar uma decisão negativa Que vai te levar à derrota Que vai levar ao fracasso Nossas decisões também Ou ela vai nos levantar Ou vai nos derrubar de vez E assim é com a autoridade espiritual Eu vou decidir Naquele momento que eu olho para a autoridade Percebo um erro Uma falha na autoridade A minha decisão nessa hora Vai determinar tudo na minha vida Por isso que nós podemos ver Dentro da palavra de Deus Deus tratando com rebeldes Pessoas que decidiram ser rebeldes Pessoas que decidiram Tomar uma decisão errada na vida Se rebelando contra a autoridade E veio o tratamento de Deus Entenda uma coisa, meu amado Se há algo que Deus não deixa de tratar E Deus trata rápido É com o rebelde Mas por que Deus trata rápido com o rebelde? Porque a rebeldia está no princípio da morte Está no princípio satânico Quando a pessoa anda nesse princípio da rebeldia Está dando legalidade Está dando legalidade para demônios agir na vida Esses demônios vêm para cumprir a missão Qual que é a missão dos demônios? Roubar, matar e destruir Tantas pessoas que estão com a vida destruída Sonhos destruídos Projetos que foram roubados Ministérios que já foram até mortos Famílias sendo mortas Por que? Porque eles estão andando no princípio da rebeldia Por isso que Deus trata com rebeldes Lá em Gênesis do capítulo 9 Do verso 20 ao 27 Depois você pode ler aí na sua casa Anote aí para você ler depois Aí fala da história de Noé Quando Noé ali tinha semeado uma vinha Essa vinha produziu fruto Noé colheu esses frutos Ele fez vinho desses frutos Um dia diz a palavra que Noé Estava na sua recâmara Ou seja, estava lá na sua casa Trancadinho, fechadinho E ele foi beber desse vinho E ele bebeu o vinho E diz a palavra que ao beber o vinho Ele ficou embriagado E depois tirou toda a roupa Ficou totalmente nu O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Quando a palavra de Deus se refere a Noé Não está se referindo a um homem comum Mas sim a uma autoridade de Deus Representante na família Noé ali ele tinha três filhos Que estavam debaixo da autoridade dele A Bíblia fala o nome dos três filhos de Noé Que era Sem, Jafé e Cão Um dia o filho mais novo de Noé Cão, nesse mesmo dia Foi lá na casa da autoridade Na casa do pai E quando entra na casa da autoridade Encontra ali Noé totalmente bento e nu Qual foi a atitude de Cão? Em vez de cobrir a vergonha da autoridade Em vez de ajudar a autoridade Em vez de contribuir para o bem da autoridade Ele voltou expondo a vergonha da autoridade Relatando a vergonha para os seus irmãos Diz a palavra E nós podemos aprender o que com essa atitude de Cão? Que se há algo que todo rebelde ama É ver a autoridade exposta à vergonha Pode ter certeza absoluta Quando um rebelde vê um erro no pastor Vê um erro no patrão Vê um erro no professor Vê um erro nos pais Pode ter certeza no governo Pode ter certeza absoluta Ele vai te procurar para expor a vergonha Para expor o erro da autoridade Porque é a única coisa que satisfaz o rebelde Você já prestou atenção? Que quando o rebelde chega para conversar Com uma pessoa Para conversar Ele só sabe parar mal de autoridade Só sabe expor o erro da autoridade Foi a mesma atitude de Cão Ele expôs o erro da autoridade Mas ainda podemos aprender dois pontos importantes Aqui nesse texto Primeiro, Noé era a autoridade E ele errou A autoridade falhou O que isso nos ensina? Nós também somos a autoridade representante de Deus Onde quer que você esteja Lá no seu trabalho Onde há pessoas que precisam de Jesus Lá na escola Lá no meio da família Onde há pessoas que precisam de Jesus Entenda Ali você está como autoridade representante de Deus Lá na brincadeira do jogo de futebol Quando você está brincando de futebol com seus amigos Ali onde há pessoas que precisam de Jesus Você está ali como autoridade representante de Deus E o que nós podemos aprender aqui, pastor? É que como autoridade representante do Senhor O Senhor tem nos colocado como cabeça E não como cauda E isso traz algumas implicações entre elas Quanto mais nós crescemos em autoridade Nós perdemos em liberdade Nós não temos toda a liberdade que o mundo tem De ficar falando o que pensa, o que acha De andar de qualquer jeito, de qualquer maneira De andarmos com qualquer tipo de pessoas Por quê? Porque somos a autoridade representante de Deus E nós não podemos andar de qualquer forma Por que é difícil às vezes falar de Jesus para um membro da família? Por que às vezes é difícil falar de Jesus para um amigo mais chegado que o irmão? Sabe por quê? Porque a família sabe tudo A família conhece a pessoa O amigo mais chegado conhece a pessoa Não tem como andar mascarado perto da família Por isso que nós temos que andar como o representante do Senhor Como modelo, né? Como o Senhor mesmo espera de nós Paulo diz Sendo o exemplo dos fiéis Na palavra, no trato, em todas as nossas atitudes As pessoas precisam olhar em nós E precisam ver Jesus na nossa vida Mas o segundo ponto que nós podemos aprender aqui É que Cão provou Que mesmo tendo passado tanto tempo com Noé e seus irmãos Havia dentro dele um espírito oculto de rebeldia O que que isso nos ensina? Que a rebeldia costuma ocultar no coração das pessoas Às vezes por anos e anos Mas louvado seja o Senhor Que a Bíblia nos deixa ciente Que Deus não vai deixar nada oculto no nosso meio Um dia tudo vai vir a transparência Um dia tudo vai vir para fora Ou seja, um dia a máscara cai E quais as formas que Deus usa para trazer para fora O que está oculto no coração do rebelde? Primeira forma É o primeiro não da autoridade Entenda? Nenhum rebelde aceita não como resposta Se ele chega para a autoridade Apresentando um projeto Falando algo com a autoridade Esperando uma aprovação da autoridade Principalmente se ele estiver certo Se estiver convicto do que está fazendo E a autoridade falar não Pode ter certeza absoluta Ele vai sair contaminando todos os outros Falando mal da autoridade Criticando a autoridade Por quê? Porque rebelde não aceita não como resposta Por isso quando a autoridade O teu pastor O teu patrão O teu pai A tua mãe Te falar um não Lembre-se disso Pode ser Deus testando o teu coração Para ver o que está oculto no teu coração Mas a segunda forma que Deus usa Para trazer para fora o que está oculto No coração de uma pessoa É uma eventual falha ou erro na autoridade Mas pastor O pastor erra Sim, o pastor é homem sujeito a erros Como qualquer outro homem Nós Temos erros que são injustificáveis Inadmissíveis Não somente na vida do pastor Na vida da autoridade Mas na vida de todo homem Toda mulher de Deus Entre eles Roubar Matar Prostituir Fofoca Invejas Essas coisas são inadmissíveis Na vida de qualquer homem Qualquer mulher de Deus Mas um dia você pode chegar No nosso caso Como igreja Na igreja E ver ali o teu pastor Passando por um daqueles dias maus Naquele dia mal Ele pode te responder mal Ele pode Às vezes te maltratar Será que você iria compreender Que o teu pastor A autoridade está num dia mal Então o que nós podemos aprender aqui Até o erro A falha de uma autoridade Pode ser um teste De Deus Na nossa vida Mas podemos ver tratamento de Deus Nós temos ainda Lá em números No capítulo 16 Do verso 1 Até o verso 50 Ali em números Está registrado Dois tipos De rebelião Uma Começando no verso 1 É a rebelião Da liderança Quando Ali diz a palavra Coré Filho de Isar Filho de Coate Filho de Levi Tomou com cicatatã E Abirão Filho de Eliade E Aon Filho de Palé Pelete Filho de Rubem Levantaram-se perante Moisés Com 250 homens Dos filhos de Israel Príncipes da congregação Ou seja Líderes Da congregação E eleitos Por ela Varões de renome E se ajuntaram Contra Moisés E contra Arão E lhes disseram Basta Pois toda a congregação É santa Cada um deles é santo E o Senhor Está no meio deles Por que? Pois Vós exaltais Sobre a congregação Do Senhor Nós vemos aqui A primeira rebelião Nesse capítulo 16 De números Que é a rebelião Da liderança Tudo esse grupo Datã Coréia Abirão E os 250 Líderes Eram homens de renome Homens que exerciam Liderança E eles levantam Então contra a autoridade Contra as atitudes Contra o que a autoridade Está falando Levantam com justificativas Ali Mas o que que isso Quer nos ensinar? Esse texto Nos mostra Que a rebelião Sempre acontece Através Da liderança Por isso você Que é líder Da sua igreja Você que exerce Uma função De liderança No seu trabalho Você que exerce Função De confiança Da autoridade Toma muito cuidado Porque o principal Foco dos rebeldes São os líderes Principalmente aqueles Homens e mulheres Que estão desejosos De crescer De avançar em Deus Que o propósito De contribuir Para o crescimento Do reino O crescimento Da igreja São muito propícios Porque são os alvos Dos rebeldes Diz que eles levantaram Contra a autoridade Questionando a atitude Da autoridade Então amados Muitas vezes nós Encontramos isso Nas igrejas Muitas pessoas Se levantando Contra a autoridade Falando mal Por que que é só o pastor Que faz isso? Por que é só o pastor Que toma decisão? Parece que o pastor É santo Nós também somos santos Foi a mesma atitude A mesma decisão Que esse grupo tomaram Mas diz a palavra Deus Deus ficou tão indignado Com essa atitude Porque Deus Não tolera Rebeldes Deus trata Com o rebelde Trata rápido Com o rebelde Lá na vida De cão Voltando lá em Gênesis 9 No verso 25 O tratamento De Deus Com o cão Foi que cão Ele diz a palavra Que ele se transformou Servo dos servos Dos seus irmãos Imagina só O homem que nasceu Para ser príncipe Para ter o melhor Na terra Agora se transforma Escravo Dos escravos Dos seus irmãos Quem mais sofreu Com esse tratamento De Deus Na vida de cão A própria família A descendência de cão Agora aqui em números Voltando em números Veio o tratamento De Deus Qual foi o tratamento De Deus Diz a palavra Que a terra abriu Imagina só A terra abrindo Engoliu aquele grupo De Coré A todos os demais Congregações Eu creio que saiu Correndo aquele deserto Desesperado Atemorizados Porque a terra Tinha abrido Engolido vivo Aqueles rebeldes Mas no meio Daquela multidão De gente Segundo Alguns estudiosos Da palavra Diz que Eram compostos De quase Três milhões De pessoas Imagina Quase três milhões De pessoas Correndo no deserto Assustados Atemorizados Mas no meio Tinha 250 líderes E Deus Diz a palavra Mandou fogo Do céu E matou Os 250 líderes Que se levantaram Contra a autoridade Amados Não é brincadeira A coisa é séria Falar contra a autoridade Ofender uma autoridade Não andar no princípio Da autoridade Isso ocorre risco De morte Deus não abre mão Disso Mas o que me chama Mais atenção Nesse capítulo De números 16 É o segundo Tipo de rebelião Que é a rebelião Coletiva Rebelião corporativa Rebelião Da congregação Lá no versículo 41 Diz assim De números 16 No dia seguinte Toda a congregação Dos filhos de Israel Murmurou contra Moisés E contra Arão Dizendo Vós matastes O povo Do Senhor Imagina só Quem matou o povo Será que foi Moisés E Arão? Foi Deus Esse povo Viu tudo Esse povo Presenceu tudo Esse povo Eles pôde contemplar Ali a terra abrindo Pôde contemplar Vindo fogo Do céu Eu creio que Deus Rodava aquela bola De fogo Matava a pessoa Fulminava a pessoa Eles viram tudo isso Mas diz a palavra Que no dia seguinte Talvez fosse eu Eu entraria Da minha casa E não sairia Por um bom tempo Não ousaria Nem abrir minha boca Por um bom tempo Ter visto tudo aquilo Mas no dia seguinte Aquele povo Eles não tiveram Betemô nenhum E jogar a culpa Na autoridade Sendo que foi Deus Que tratou Com aqueles rebeldes O que que isso Quer nos ensinar Meus amados Aqui Quer nos ensinar Que o espírito De rebelião É contagioso E o rebelde Nunca anda E nem sai Sozinho Por isso Todas as vezes Que uma pessoa Para pra ouvir Um rebelde Para pra ouvir Alguém falar mal De uma autoridade Do seu pastor Do seu líder De célula Para pra ouvir Falar mal Do teu patrão Do teu pai Da tua mãe Pode ter certeza absoluta Vai ser contaminado Porque a rebeldia Ela é contagiosa Entende? E vai começar A agir igual Ou pior Do que o rebelde Está falando Você dá pra prestar atenção Pra um trabalho Por exemplo Nos primeiros De seu trabalho Você lembra Que era tão bom Tão gostoso Trabalhava tão motivado Tão animado Não conseguia ver erros Nem falha no patrão Na empresa Na igreja Da mesma forma Você consegue lembrar Os primeiros dias Que você encontrou A sua igreja Como que a igreja Era maravilhosa Que amor Que maravilha Que união Não é verdade? Mas com o tempo Isso muda Por que que muda? Porque para pra ouvir Murmuradores Para pra ouvir rebeldes Para pra ouvir pessoas Que não tem compromisso Com o reino Que não tem compromisso Com a palavra do Senhor Que estão ali Como aliados Do diabo Para poder impedir O agir de Deus Isso contamina Você já viu Que depois que para Para ouvir uma pessoa Dessa A gente fica desanimado Fica desmotivado E as vezes até vontade De sair da igreja De vontade de largar tudo De desistir de tudo Por isso meu amado A Bíblia diz Começando Terminando Pelo que eu comecei Se você quiser E ouvir a voz do Senhor Você vai comer O melhor dessa terra Mas se for rebelde O Senhor vai mandar Espada E vai matar Essa é a palavra do Senhor Ou seja Você que decide Ser submisso Ou não Você que decide Ser mais que vencedor Ou não A parte de Deus Para você Ser mais que vencedor E ter o melhor dessa terra Ele está prontinho Só depende de você Só depende de mim Por isso A sua atitude Determina a sua vitória Ou a sua derrota A sua decisão Vai determinar O rumo Da sua vida É você que decide Um grande abraço Te espero hoje a noite Ali na igreja No final desse seminário Onde estarei ministrando Sobre a autoridade Na família Leva teu esposo Teu esposo Convide os teus filhos Esteja em família ali Deus tem uma palavra Poderosa Para a família Nesta noite Um grande abraço Que Deus os abençoe Um grande abraço Um grande abraço A um lugar de descanso em ti A um lugar de refrigério em ti A um lugar onde a verdade reivindica Senhor nosso Deus Senhor nosso Deus Nós nos encontramos diante do Senhor Hoje Senhor Foi falado Na verdade Sobre decisão Ser submissa a uma autoridade Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço